Vamos falar então dos Lifestyles. No Crusader Kings 3 eles deixaram muito mais forte a questão do RPG no jogo. Então os Lifestyles são basicamente algumas skill trees diferentes que focam em habilidades diferentes, em modos de jogar diferentes, coisas diferentes que você pode fazer no jogo. Então a gente tem 5, Diplomacia, Marshall, Stewardship, Intrigue e Learning e cada uma delas tem 3 focos e 3 árvores. Cada foco ele vai te dar experiência por mês e essa experiência ela vai incrementar aqui nessa barrinha até que ela atinja o 1000 e aí você ganha um ponto para liberar um perk. O perk são essas bolinhas aqui. Não importa qual foco eu escolho, a experiência é da Diplomacia, então eu só tenho essa única barrinha. O foco ele pode ser trocado a cada 5 anos e eu posso começar um foco aqui em Diplomacia por exemplo e mudar para Intriga depois, abrir um foco aqui em Intriga. A cada 5 anos não tem problema eu trocar de foco dentro da mesma Lifestyle ou em um diferente. O jogo ele está cheio de tooltips para todo lado, então qualquer dúvida sobre o que essas coisas fazem dá para ver nos tooltips. Esse último geralmente é mais chatinho de ver porque você vê aqui e ele fala que você ganha o Trait Skimmer, aí você olha aqui no Skimmer para ver o que ele faz de fato. Então eu só tenho que abrir uma tooltip a mais. Vamos só dar uma overview sobre cada uma e assim, o que está aqui nos focos geralmente tem diretamente a ver com o que está acontecendo na árvore em si. Então por exemplo, o Foreign Affairs Focus ele dá mais Diplomacia, então o Diplomata aqui ele foca bem nessa questão de Diplomacia mesmo. Tanto para cima de você, quanto para baixo, seus vassalos, quanto para o lado para seus aliados, inimigos, guerra, tréguas e esse tipo de coisa está envolvido nessa primeira árvore. A segunda, Majesty Focus, a gente pode ver que ela dá mais um de Prestígio por mês, então ela vai focar nessa questão da fama, do Prestígio, da Glória e tudo mais. A terceira, foca em Família, ela não dá só Diplomacia como também garante Fertilidade, então todas essas coisas envolvendo Família, a gente vai ter aqui. Inclusive a questão de Amizade está aqui também, dentro dessa trilha aqui. No Marshall, mesma coisa. O primeiro é sempre focado naquilo, no jeito mais puro de falar o que é o Marshall, o que é guerra. Então aqui a estratégia é realmente pontos a mais para os seus exércitos e para você fazer guerra melhor. O segundo, Autoridade, ele já fala aqui a questão do ganho de Dread, ganho de controle. Então ele trabalha com essa questão de você controlar mesmo, ser uma autoridade nas suas terras e tudo mais. O Dread é um ponto que a gente pode falar em outro tópico. O Tivory, ele trata essa questão do Prowess, que é você como guerreiro, não como general, não como líder de um exército, mas como guerreiro mesmo. O Prowess, ele tem essa diferença do Marshall, a questão do Attraction e a vantagem também, né, numa batalha. Aqui ele envolve, né, o Galant, envolve essa questão da corte, então tem algumas questões do romance. Basicamente o cavaleiro medieval clássico mesmo, ele está aqui, os atributos dele, eles estão aqui. Então a questão de mais cavaleiros e tudo mais, né, tem várias coisas aqui. Stewardship vai focar na questão de realmente cuidar do reino, né, questão de construções, né, dos castelos, das cidades que você está fazendo, o dinheiro que você está ganhando, a administração geral, né. Então a gente tem o foco no dinheiro mesmo, aumenta a sua porcentagem de dinheiro, e isso aqui também vai fazer com que todas essas coisas aqui envolvem algo que vai aumentar o quanto de dinheiro você ganha. O foco no domínio, ele foca mais, assim, no desenvolvimento das suas terras, então, construções, né, a questão de você ser mais barato, construir um castelo, por exemplo, esse tipo de coisa. E o dever, ele tem algumas coisas mais peculiares, essa questão do Enemy Agent Acceptance-5, eu ainda não entendi. Isso não está explicado em lugar nenhum, e pelo que eu vi de alguns outros youtubers, ninguém está entendendo o que isso aqui significa. Mas vale dar uma olhada nas coisas diferentes que essa árvore dá também. Intriga, né, a primeira, ela é pra fazer esquemas mesmo, questão de assassinatos, de... Esse primeiro, ele já libera a questão de você fabricar um hook, né, que é um... É algo, é um podre que você tem de um outro personagem, que através daquilo você consegue fazer algo, não necessariamente um podre, né, ele tem um strong hook e tem um hook fraco. O fraco pode ser alguma coisa, por exemplo, um descendente seu, só por você ser pai dele você tem isso, é um favor, né, que aquela pessoa te deve de alguma forma. É, questão de sequestro, enfim, tem um monte de coisa bem diferente aqui no Skimmer. O segundo é o sedutor, né, ele tem essa questão mesmo de seduzir outros personagens. O terceiro, intimidação, ele envolve a questão do dread, né, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas tem bastante coisa interessante aqui envolvendo a parte de tortura e de prisioneiros, você poder torturar o prisioneiro sem sofrer penalidade na religião e coisas desse tipo, tá tudo nessa árvore aqui. E por último é o learning, né, o primeiro eu achei bem interessante, ele é basicamente um aprender sobre você mesmo, né, então envolve muitas questões que vai diminuir o seu estresse, que vai melhorar a sua saúde e tudo mais, então isso aqui garante, sei lá, a vida longa pro seu personagem. O segundo é o scholar, então realmente é um estudioso, né, é um cara que vai tá aprendendo, é legal assim, a questão da pesquisa, né, a parte de ciência mesmo, o crescimento de desenvolvimento, né, de realmente melhorar as províncias e tudo mais, tá envolvido nisso daqui, a questão de aprender de outras culturas e tudo mais vai tá aqui também, então tem bastante coisa legal aqui. E o teólogo é a parte de estudo mais voltada pra religião, então tem bastante coisa que envolve o aumento de opiniões de personagens envolvidos com a religião, a questão de criar uma nova fé, por exemplo, custa menos, tem o aumento de ganho de piedade e tudo mais, tá envolvido aqui. Então esse é um overview geral dos lifestyles. Obrigado.